É uma coisa muito triste que está acontecendo no nosso país, mas nós iremos virar esse jogo. Aí, ó, tá vendo? Esse vídeo, e eu retuitei. A cerimônia das Olimpíadas foi um show de drag satânico. Eles estavam zombando de Deus, dos cristãos e dos cristianismo. Vou parar com esse satanismo repugnante no primeiro dia. Nenhum presidente lutou pelos cristãos como eu. Boicote as Olimpíadas. Cristo é rei, diz presidente Donald Trump. Essa luta não é somente uma luta de carne e osso, mas é uma luta espiritual. Existe um satanismo por trás. Existe uma luta espiritual. Existe o mal contra o bem. Compartilhou o vídeo do presidente Donald Trump dizendo que não vai... Se ele eleita o presidente, ele não vai deixar com que o dinheiro, nossos impostos, seja usado para a agenda woke. Eu botei lá no nosso Twitter. Agora eu estou começando a usar o Twitter todos os dias e estou espalhando para as pessoas no Twitter, tá? Estão espalhando. Vamos falar aqui mais coisas. Vamos de mais coisas aqui. Olha o que o presidente Donald Trump falou aqui, pessoal. Eu vou tentar traduzir para você. Olha só o presidente Donald Trump falando aqui. Olha isso. Muitos de vocês não leram mais o que tem na nossa... Basicamente, está falando da Constituição. As liberdades que nós temos, as proteções que nós temos. E nós estamos perdendo os nossos direitos. E as pessoas estão perdendo os direitos dela todos os dias. É uma coisa muito triste que está acontecendo no nosso país. Mas nós iremos virar esse jogo. Pessoal, é a mesma coisa que acontece no nosso Brasil. O que todos nós aqui queremos? Que o Brasil volte a respeitar a Constituição. A luta dos conservadores é que o Brasil volte a ser um país de lei. É ser um país de respeito. É ser um país onde a Constituição funciona. Exatamente o que o presidente Donald Trump está falando aqui. Nós estamos perdendo nossas liberdades. Nós estamos perdendo os nossos direitos. E se eu for eleito esse ano, as nossas liberdades irão voltar. Os nossos direitos irão voltar. Nós iremos dar a virada de jogo. É o que o presidente Donald Trump está falando. Vamos voltar lá e traduzir para vocês. E ele falou assim, o cristianismo é uma das coisas maiores que nós estamos missing. Ou seja, está começando a faltar nesse país. O cristianismo está entrando em falta. E eu acredito que nós temos que trazer de volta o cristianismo para esse país. Temos que trazer de volta e temos que trazer rápido. E esse é um dos maiores problemas que nós temos. E esse é um dos maiores problemas que nós temos. E isso porque o nosso país começa a ficar cada vez pior. Falta do cristianismo. Nós perdemos a religião do nosso país. Todos os brasileiros precisam de uma Bíblia em sua casa. É o meu livro favorito. É um livro favorito de muitas pessoas. A Bíblia é uma lembrança de que nós precisamos trazer os Estados Unidos juntos. A Bíblia é grande novamente. Isso vai voltar e vai voltar forte quando eu for eleito. Vamos voltar com o cristianismo forte. Com a religião forte. No final do dia, nós não damos ouvidos a burocratas de Washington. Ou seja, para o Deep State. Nós damos ouvidos a Deus que está no céu. Os cristãos estão, nesse momento, under siege. Under siege seria, tipo, cercados, sequestrados. Estão os cristãos hoje. Então, os cristãos, nós estamos em prol de Deus. Nós acreditamos em Deus. E nós temos que proteger tudo aquilo que está em prol de Deus. Nós temos que defender Deus em todos os pontos. Não vamos deixar com que a mídia venha atacar o nosso Deus. E vão nos censurar e vão discriminar porque nós somos pessoas de Deus. Nós temos que trazer o cristianismo de volta para as nossas vidas. O que será novamente uma grande nação. Os nossos antepassados, nossos pais da Constituição, fez um grande trabalho. Eles construíram os Estados Unidos na base do judeocristianismo. A nossa fundação é judeocristã. O que nós temos que fazer é falar, orar e orar para que os Estados Unidos voltem a ser grandes de novo. Então, eu endorço vocês a terem uma bíblia e a gente ora para que os Estados Unidos sejam... Ele falou outra palavra, peraí. Nós temos que fazer os Estados Unidos orar novamente. Orem, ore comigo, faça jejum comigo, lute comigo para trazer Deus de volta para os Estados Unidos. Vamos entender o contexto disso aqui. Porque você fala, pô, Fábio, eu já vi isso aí antes. Sim, o presidente Donald Trump fez esse vídeo antes, né? Só que ele colocou no Twitter dele, falando sobre a Olimpíada de Paris. Que foi um ataque ao cristianismo. Que foi um ataque a Deus. Que foi um ataque a cada um de nós que acreditamos em Deus. Porque você pode estar no meu canal e falar, Fábio, eu sou ateu. Fábio, eu não acredito em Deus. Sim, você pode ser um ateu. Mas mesmo o ateu, ele respeita todas as religiões. E o que aconteceu em Paris foi a vergonha da vergonha da vergonha. O que aconteceu em Paris. Graças a Deus, honestamente falando para você, eu não assisti. Eu não assisti, não vi nada de Paris. Mas eu li matérias e vi pessoas fazendo comentários. Eu não vou assistir aquele lixo, daquela abertura lixo, aonde você tinha ali, de acordo com o filho do Lula, a vagabunda, indo se encontrar com o Macron. Que tocou aí. A vagabunda parecia que estava em Tóquio. Eu acho que ela esqueceu. Ela pensou que estava em Tóquio. Porque ela foi de kimono. Então, aquela vagabundice ali que nós vimos, eu não vi nada daquilo. Mas eu li as matérias, li em todos os lados, e foi um ataque ao cristianismo. Então, o presidente Donald Trump, ele colocou esse vídeo linkado com essa mensagem. Vou botar a mensagem agora que ele colocou, para vocês entenderem. Eu fiz uma tradução e botei no meu Twitter. Porque agora eu estou usando o Twitter, tá, pessoal? Estou usando o Twitter. Se você não está no nosso Twitter, dá uma força para a gente lá, tá? Aqui, ó. Olha, aqui está, para você ver, ó. É esse vídeo. Assim, assim. Aí, ó. Está vendo? Esse vídeo, e eu retuitei. A cerimônia das Olimpíadas foi um show de drag satânico. Eles estavam zombando de Deus, dos cristãos e dos cristianismos. Vou parar com esse satanismo. Vou parar com esse satanismo. Com esse satanismo repugnante, no primeiro dia. Nenhum presidente lutou pelos cristãos como eu. Boicote as Olimpíadas. Cristo é rei, diz presidente Donald Trump. Então, esse é o contexto desse vídeo que ele colocou. Então, eu traduzi o vídeo para você. Que ele fez o Twitter ontem. Por causa da Olimpíada, que foi uma vergonha. Então, agora você entende por que o Bolsonaro é perseguido. Você entende por que o Trump é perseguido. Porque eles entendem que essa luta não é somente uma luta de carne e osso. Mas é uma luta espiritual. Existe um satanismo por trás. Existe uma luta espiritual. Existe o mal contra o bem. Tem coisas que eu nem posso falar aqui. Por exemplo, eu posso falar na live de membros depois. Coisas que a gente não pode falar. Por exemplo, de onde vem o aborto. Eu não posso falar aqui. Mas vocês têm uma ideia de onde isso vem. Vocês têm uma ideia. Então, a gente tem que entender que a briga é o mal contra o bem. Não é uma briga só de carne e osso. É uma briga espiritual. Quando as pessoas falam assim, mas, Fábio, o sistema não vai deixar o Trump ganhar. O sistema não vai deixar Bolsonaro ganhar. Mas é claro que não. Mas quem te disse a você que nós estamos pedindo permissão? Quem disse a você que as pessoas de Deus vão pedir permissão para os filhos do capeta para fazer alguma coisa? A gente passa por cima deles. Então, ninguém está pedindo permissão, não. Nós iremos ganhar essa eleição no peito e na marra. Nós não vamos ganhar essa eleição nos ajoelhando para o sistema. Nos prostituindo para o sistema. A gente vai ganhar essas eleições na marra, na força, no combate. É isso que vai acontecer. Então, quando eu vejo pessoas... Ai, o sistema não vai deixar. Ninguém está pedindo permissão para o sistema, não. Ninguém está pedindo permissão para o sistema, não. O que nós estamos dizendo é que a gente vai passar por cima do sistema. Como passamos em 2016 e como passamos em 2018. Nós vamos atropelar esse sistema. E vamos ganhar essas eleições. Agora, preciso lutar. É preciso fazer tudo. É preciso lutar na área física, na área da carne e também na área espiritual. Porque é uma luta espiritual também. É fato. Isso é incontestável. Então, a gente precisa estar nessa batalha. E é isso que o presidente Donald Trump está alertando. Por que odeiam ele? Porque ele quer trazer o cristianismo. Ele quer exaltar o cristianismo. Ele quer falar não à perseguição aos cristãos. E isso deixa eles pé da vida. Por que eles apoiam Hamas ao invés de apoiar Israel? Por que será? Porque eles são exatamente... Tem um pacto com o mal. E essa é grande a realidade. As pessoas precisam perceber isso. E você fala assim... Mas, Fábio, eu não acredito numa virada no Brasil. Você tem que olhar mais para os Estados Unidos. Se você acha que a situação no Brasil está ruim... Estados Unidos estava pior, cara. Estava pior. E mesmo assim, hoje... Tudo indica que o presidente irá ganhar essas eleições. Ah, Fábio, mas ainda não ganhou. Claro que ainda não ganhou. Todo sistema, todo inferno vai se levantar contra o Trump. E todos os seus apoiadores. O inferno inteiro vai se levantar. Então vai ser uma luta. Vai ser uma batalha. E vamos ver quem vai sair ganhando lá no final. Essa é a realidade. Hoje, se você ver todas as pesquisas, mostram que o presidente Donald Trump está na frente. Mas a gente tem que trabalhar mais ainda. O que você tem que analisar é... Olha onde o Trump estava e olha onde o Trump está. Se você falasse comigo dois anos atrás, Fábio, você acha que o Trump vai ganhar as eleições? Eu ia falar para você... Eu acredito que ele possa ganhar. Mas olha, tem 94 crimes contra ele. Tem 94 cortes. 94 juízes. Eu não sei se ele vai conseguir. Hoje, a gente já tem uma certeza muito melhor. Dos 94, já caíram 93. Só faltou... Só sobrou um. Uma acusação contra ele. E essa acusação pode cair agora em setembro, dia 6. Ah, Fábio, mas eles escolheram a Kamala, Fábio. Estava muito fácil contra o Biden. Escolheram a Kamala. E agora a Kamala vai virar um jogo. Galera, vou dizer uma coisa para vocês. Não estava fácil contra o Biden. Porque não é uma luta de carne e osso. Uma luta espiritual. Então, ainda que o Biden era o boneco, e agora eles trocaram de boneco e botaram a Kamala, não fez mais difícil ou mais fácil. Continua a mesma coisa. Claro que agora, quando a Kamala entrou, ela teve o que a gente chama nos Estados Unidos de sugar harsh. Já viu quando você toma a criança, a criança toma um doce, come um doce, e ela fica toda elétrica? E depois dá uma canseira do caramba. E a gente também. Já viu que às vezes você come uns doces, você fica todo elétrico, e depois dá uma canseira da desgraça. Então, aquilo ali é aquela... Não sei como é que fala em português, mas é tipo... Aqui a gente fala de sugar crash. Você é a quebra do açúcar. Você tem uma energia rápida, mas daqui a pouco você cai. Você fica todo cansado. Então, a Kamala foi isso. Eles tiveram um sugar rush, quer dizer, uma energia rápida, mas... Ela é rápida, mas ela crash. Então, já passou. Já passou. Já passou aquela energia de açúcar deles. Já passou a energia de açúcar deles. E agora tem o que vai sobrar para ela? Já passou. Ninguém mais está falando da Kamala. Você olha em todos os lados e você vê que ela está perdendo. E agora vai começar a perder ainda mais votos. Saiu uma pesquisa agora dizendo quem é que achou que o governo Trump foi... É, você achou que o governo Trump foi bom. 51% das pessoas falaram que sim. Quem achou que o trabalho da Kamala foi bom? 41% das pessoas falaram que sim. 41% de maluco, né? Porque o trabalho dela foi horrível. Ela foi horrível. Aí a Kamala está tentando fazer o quê? Dizer que ela é de centro. Olha, eu sou de centro. Eu não sou de extrema. Não, é extremista sim. Ela é extremista. Ela é extremista. Mas o que nós temos que fazer? Continuar a nossa luta. Porque ontem eu mostrei para vocês que o Irã financiou as manifestações aqui nos Estados Unidos para o Hamas. Então é claro que o Irã vai financiar a Kamala. É claro que o Irã vai financiar... Lembra que o Obama liberou o dinheiro para o Irã? Bilhões de dólares para o Irã. Então é claro que o Irã vai financiar a campanha da Kamala Harris. É claro que o Irã vai financiar a esquerda americana. É lógico. Mas nós temos muita gente lutando contra o sistema. Muita gente entendendo. O Irã Manson, o que ele falou, que ele perdeu o filho. Aquilo ali foi muito forte. Hoje, o Irã Manson publicou um vídeo do presidente Donald Trump. Como eu falei para vocês, o presidente disse, se eleito, vai acabar com todo o dinheiro público sendo usado para a agenda woke. Isso aí é muito importante. É muito sério para a gente entender. Você tem levado muita porrada nesses últimos dois anos. Esse desgoverno que vem... A única coisa, o único plano de governo que ele tem é taxar, taxar, taxar. E nós vemos o Brasil andando cada vez mais para uma full... Uma completa ditadura. Uma completa China. Então é muito difícil para as pessoas. As pessoas começam a te descorajar. As pessoas começam a desistir. As pessoas começam a olhar para trás. E nós precisamos sempre, quando temos tempo, mostrar às pessoas que nós iremos virar esse jogo. Que o jogo irá virar. Nós iremos vencer. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos continuar essa luta. A gente não pode parar de lutar. A gente não pode desistir dessa luta. Não podemos desistir do Brasil, do futuro. Então a gente precisa entender o jogo. Porque parte desse jogo, dessa ditadura que nós estamos assistindo, é exatamente fazer com que você desista. Hoje nós fizemos uma live junto com o advogado do Daniel Silveira. E se você entende o que o ovo que tudo ver quer, é exatamente que todos desistam do Daniel Silveira. que o advogado desista do Daniel Silveira. Que o Daniel Silveira desista de lutar. Porque você vê as dificuldades, as barreiras que o ditador tem colocado para prejudicar a vida ou a soltura do Daniel Silveira. Você vê que as coisas são feitas para que realmente a pessoa desista. Porque se você desiste, eles vencem. Então é uma luta para ver quem vai desistir primeiro. Essa é a realidade. E infelizmente nós vemos muitas vezes que muitos esquerdistas, a gente não pode mais falar esquerdopata, eles não desistem. Eles não desistem. Eles não largam o osso. Eles ficam até o último minuto. E infelizmente muitas pessoas de direita com qualquer pressão, com a primeira coisinha, já estão pulando do barco. E lembrando a vocês que tudo que está acontecendo agora no Brasil não é surpresa para nenhum de nós. Eu acho que não tem ninguém aqui do nosso canal que você olha e fala assim Fábio, eu estou surpreso que Lula está taxando geral. Não tem ninguém surpreso com isso, pessoal. Fábio, eu estou surpreso que o Brasil está virando uma ditadura. Olha, não tem ninguém aqui surpreso com isso. Nós sabíamos. Eu lembro que essa semana o pessoalzinho do Bumbum Livre, o pessoalzinho lá daquela direita limpinha, daquela centro-direita do pessoal do Bumbum Livre, eles estavam felizes da vida querendo prender o Bolsonaro. Eles estavam felizes da vida querendo impeachment o Bolsonaro. Eles estavam felizes da vida dizendo que Bolsonaro e Lula são as mesmas coisas. Eles estavam dando gargalhada e fazendo até sinalzinho de amor quando o Xandão prendeu o Felipe Martins e ia para cima de bolsonarista. De repente, o Xandão vai para cima deles. Aí eles ficam todos tristinhos e eles começam a dizer que, olha, mas você vê agora os bolsonaristas, eles não lutam pela democracia, não lutam pela liberdade, porque agora estão rindo da gente porque nós estamos sendo perseguidos. Cara, infelizmente, nós temos coerências em tudo. Então, nós lutamos pela liberdade até mesmo do Bumbum Livre. Mas essa galera que dizia que Bolsonaro e Lula eram a mesma pessoa, Lando Moura, o Marcelo Brigadeiro, o Pablo Marçal, essas pessoas que diziam que Lula e Bolsonaro são as mesmas pessoas, agora eles sentem no cangote deles que não é verdade. Que então é a sociedade O que dizia ao José o o o o o